Olá amigos, estamos mais uma vez juntos para darmos início ao nosso plantão de respostas do Centro Espírita União, agradecendo a Jesus a oportunidade desse encontro fraterno, pedindo a Ele que possa intuir as nossas mentes e corações voltadas ao bem maior. E agradecendo também a participação, a colaboração dos amigos nas perguntas que nós temos recebido. Eliane, existe tipo de isolamento no plano espiritual? É interessante, porque quando nós pensamos em alguma coisa do plano espiritual, nós temos como exemplo aqui as coisas que ocorrem na Terra. Esse isolamento como nós estamos vivendo não é dessa forma, porque o isolamento quando ocorre, ele tem sempre um caráter compulsório, protetivo. Nós vemos isso em várias obras de André Luiz, por exemplo, quando na colônia Nosso Lar, as pessoas, os espíritos começaram a reivindicar uma alimentação mais substanciosa e criaram com isso um desequilíbrio muito grande que o governador, depois de muito tentar tranquilizar, dando as razões que era necessário esse desapego e que a própria respiração e a água forneceriam os elementos necessários, ele precisou fazer uma intervenção mais enérgica. Então, isolou-se o Ministério da Comunicação para que depois fosse instalado esse novo procedimento com substâncias mais etéreas, mais fluídicas. Então, temos aí um tipo de isolamento. Da mesma forma, espíritos extremamente perturbados, quando tem a oportunidade de serem resgatados, eles ficam para um socorro, vamos dizer assim, numa pousada antes de serem levados até o lugar onde eles serão atendidos. Também um tipo de isolamento. Podemos pensar no isolamento que o nosso próprio lar tem no sentido de proteção através do Evangelho no lar semanal de espíritos inferiores que gostariam de perturbar o ambiente. É formado um cordão fluídico em volta do nosso lar. Daí nós vemos a importância de cultivarmos a prece, a vigilância. E por que não dizer nas próprias casas espíritas, onde espíritos são impedidos de entrar, formando um isolamento. Então, assim, para o plano espiritual, o isolamento tem várias funções, mas sempre no sentido de proteção, não só para esses espíritos doentes, como para nós outros que podemos estar absorvendo as suas influenciações. Tem um valor uma prece feita por uma pessoa má? É interessante, né? Quem de nós não é mau em algum momento? E se tivéssemos acesso e, graças a Deus, não temos a prática de séculos atrás, tudo que nós vemos hoje de barbaridade, que chamamos dos perversos, dos desequilibrados, nós fizemos a mesma coisa. A prece, quando sincera, quando liga ao Criador, ou a Jesus, ou um espírito da sua devoção, ela é atendida dependendo do móvel que ela está sendo realizada. Então, toda prece sincera em benefício da pessoa no sentido do bem e do próximo, terá seu valor. E quem de nós poderá julgar alguém como um mau? Se fizéssemos uma reflexão íntima, iríamos nos deparar constantemente com maus pensamentos e mau procedimento. Espíritos recém-desencarnados, podem ficar magoados de, no seu velório, comparecerem poucas pessoas para lhes prestar homenagens? Esses espíritos, se eles estiverem muito apegados ainda à matéria, poderão sentir ou ter uma visão, uma aproximação desse momento. Mas o que nós sabemos também é que o espírito, ao desencarnar, ele entra numa perturbação, numa confusão mental, onde aquilo parece um sonho, uma coisa esquisita. Então, nem sempre ele vai ter acesso às despedidas durante o seu velório. Agora, amigos, cá entre nós, melhor poucas pessoas com pensamentos adequados do que muitos, como a gente vê, às vezes, enterros concorridos, principalmente de pessoas, às vezes, importantes, em que as conversas derivam para piadas, comentários de político, falar mal dos outros, de alguma instituição. Enquanto que, nesse momento, o que nós precisamos é de tranquilidade, serenidade, para que esse espírito possa também completar o seu desligamento, que, às vezes, demora algumas horas. Não é bem esse assunto, mas nós temos um caso até de um querido amigo, trabalhador do Centro Espírita União, que desencarnou bastante jovem, com 40 e poucos anos, deixando esposa e três filhos adolescentes. Ele era uma pessoa de um coração imenso, bom, e ele demorou, ele era muito alto, e até conseguir o caixão próprio, né, para a sua estatura, ele ficou mais de dez horas no local onde havia desencarnado um hospital, graças a Deus, acompanhado por um amigo, que ficou em prece o tempo todo, tinha um evangelho perto, de uma forma tranquila. Ele chegou, o corpo dele chegou no velório, depois de quase doze horas do seu desencarno. A família aflitíssima, os amigos, mas vejam o benefício, que ele pôde fazer essa transição de uma forma tranquila, enquanto que se estivesse com os amigos, com os familiares, e muita emoção, porque uma pessoa muito jovem, morrendo de repente, de um infarto, poderia perturbar esse momento tão difícil para o espírito. O nascimento e o desencarno são processos mais ou menos longos. Então, bendito pandemia no momento que está isolando as pessoas encarnadas, de seus amados e com poucas pessoas. Para eles, certamente, é o melhor a ocorrer. Por que o Brasil é a nação onde mais prosperou o Espiritismo? O povo brasileiro é conhecido, e muitas pessoas de fora, estrangeiros, comentam isso. É um povo fraterno, um povo generoso. Aqui, ainda que haja algumas pessoas ligadas a diferenças, etnias, mas aqui nós abraçamos o estrangeiro da melhor maneira possível. Nem entendemos a língua dele, mas tentamos ajudá-lo, fazendo mímica, misturando uma palavra em inglês e em espanhol, e vai saber, às vezes, até em tupi-guarani, já que é a origem da nossa língua também. Então, aqui tinha o cenário adequado para que se instalasse o Espiritismo, através, primeiramente, da caridade e do amor. Então, nós vemos que um dos primeiros trabalhos espíritas ocorridos no Brasil foi a cura. Então, ninguém estava tão preocupado só no estudo, no cientificismo, e sim, através de práticas e ações. O terreno é fértil, basta cada um de nós buscar também trabalhar da maneira mais digna, em nome de Jesus. Ao reencarnar, o que fazer para seguirmos firme no nosso projeto encarnatório de evolução? Uma encarnação demanda um esquema, um projeto bastante complexo para que a pessoa tenha todas as condições de sair vitorioso do planeta em termos de moral, da sua evolução moral. Então, vejam o seguinte, se nós procurarmos praticar o bem, se nós constantemente estivermos atentos às nossas próprias deficiências, em vez de olhar as deficiências alheias, nós estaremos, de alguma forma, trilhando com uma segurança e atingindo os propósitos solicitados. Muitas vezes, o espírito, ao reencarnar, ele pede tal e tal prova, expiação, e, na maioria das vezes, nós sabemos que o espírito já vem para a reencarnação temeroso de falhar novamente. Então, acreditem, o cenário é o melhor, a família é a melhor, o meio social é o melhor para que possamos atingir o nosso objetivo, buscando nunca nos revoltar e procurar trazer a fé em Deus. Em primeiro lugar, que nós iremos receber aquilo que estiver previsto e aquilo que nós também nos esforçarmos para conseguir. Sempre no sentido espiritual. Os bens da terra são importantes para usufruirmos, mas os bens morais, esse que é a finalidade maior. Como manter a rota projetada e cumprir a missão nessa encarnação? Olha, se nós pensarmos que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede e Perfeitos, ali tem a descrição do homem de bem, né? São 20 e poucos itens e que quando nós lemos, falamos que a gente jamais vai conseguir fazer tudo aquilo. Não, uma encarnação não e teremos muitas. Mas, se nós colocarmos como base a caridade, lembrando que o lema da doutrina espírita é fora da caridade e não há salvação. Porque a caridade é a mãe de todas as virtudes. Quem é caridoso, tenha amor ao próximo. Quem é caridoso, vai procurar não se ofender. Quem é caridoso, não se vingará. Quem é caridoso, auxiliará aquele que estiver ao seu lado. Quem é caridoso, terá sempre, nas suas palavras, elementos de amparo, de ajuda e auxílio. Quem é caridoso, sempre estará atento às dificuldades alheias. E não verá o mal, como nós normalmente procuramos fazer. Existe karma? Karma. Karma é uma palavra muito usada no hinduísmo, no budismo, nessas religiões da Índia. E, de alguma forma, ficou dentro do vocabulário espírita. Mas nós sabemos que isso é a lei de ação e reação. Agora, uma diferença fundamental do conceito do karma para essas filosofias espiritualistas e para a doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. Então, muitas vezes, quem acredita naquele karma como algo fatídico, é aquele destino inexorável, O que adianta fazer alguma coisa se aquilo está determinado daquela forma? Mas, no espiritismo, nós sabemos que a lei de ação e reação, ela ocorre. Que aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Mas, também sabemos do nosso livre-arbítrio é muito maior. Então, se hoje buscarmos modificar a nossa conduta, plantarmos coisas melhores, amanhã colheremos coisas melhores. E aquilo que estamos colhendo hoje, que, às vezes, é difícil, nos traz sofrimento, ter a coragem de enfrentar. Porque sabemos estar liquidando alguns pequenos débitos que acumulamos durante milênios. Muitas vezes, nós vemos desastres coletivos, mortes coletivas, mortes até individuais numa situação tão difícil que pode aparentar uma injustiça, que aquela pessoa é inocente. Mas, quem de nós pode assegurar que não foi essa pessoa que pediu um desencarne daquela maneira? Uma bala perdida, um desastre aéreo, ferroviário, ou automobilístico. Enfim, nós temos que enviar a essas pessoas que passaram por isso, ou a essa pessoa que passou por isso, a nossa melhor vibração, falando, meu irmão, você já passou por isso, já liquidou essa fatura. Vamos em frente e emitir para ela tranquilidade e paz. Porque aquilo que é tão difícil, que nos choca tanto, já passou. Se o Brasil é o berço do Evangelho, como explicar tanta violência, corrupção, desigualdade e pobreza? É, porque nós ainda somos um planeta habitados mais pelo mal do que pelo bem, mais por expiações do que por provas. E nós sabemos que a cada nação está reservada a uma missão. E ao Brasil está reservado, segundo os desígnios de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser o celeiro do mundo. Ser o berço do Espiritismo, do Evangelho. Então, nós temos que entender que ele será, sim, algum dia. As pessoas podem, de certa forma, atravancar o progresso. Mas ele virá e passará em cima de quem quer seja. Então, nós convivemos ainda com muitas diferenças e com muitas injustiças. Que tal fazermos parte daqueles que irá contribuir para que isso possa ocorrer em décadas, logo em décadas ou pouquíssimos séculos? Que para se instalar, demorará algum tempo. Até porque, nessa hora, nós também temos que pensar que nós iremos, se Deus permitir, retornar ao planeta depois do desencarno. E se nós fizermos a nossa parte, nós estaremos em um ambiente mais adequado para a nossa evolução. Agora, se formos indiferentes, se procurarmos lesar o nosso próximo, pensando de uma forma egoísta em nós, em nossa família, nos nossos amigos, olha, aí nós teremos uma dificuldade muito grande para reencontrarmos esse cenário humano. Ao encarnar, escolhemos um país ou somos designados a ele de acordo com a missão ou frequência? Bom, aqueles que têm condições dessa escolha, escolherá o país adequado. Porque é lá que estará toda uma rede formada das pessoas que irão conviver com ele durante a existência. Aquele que não tem condições de escolher nada é a reencarnação compulsória. Ela ocorre colocando aquele espírito sempre amparado pelo amor de Deus no lugar adequado. Ainda que esse lugar seja de difícil, dificuldades sociais, dificuldades financeiras, dificuldades de segurança daquela coletividade, mas adequadas ao que aquele espírito precisará passar. Nós temos as nossas afinidades e nós já vivemos certamente em todos os lugares ou quase todos os lugares do planeta. Então, achar que eu quero reencarnar num país de primeiro mundo, em primeiro lugar, precisamos ver se nós merecemos. Em segundo, esse primeiro mundo é num conceito humano, social, educacional, mas nem sempre nós teremos a oportunidade para realizar as transformações do nosso caráter, das nossas dificuldades. Então, confiemos na justiça divina. Nós reencarnaremos no planeta, em primeiro lugar, porque sabemos que há muitas moradas na casa do meu pai, no planeta adequado, no país adequado, no meio social adequado, e teremos todo o terreno para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades individuais. E vencer! Qual foi a principal tarefa de João junto aos ensinamentos de Jesus? Nossa, se a gente, né, nós podemos citar rapidamente o seu imenso amor, o fato de ter sido entregue, né, Jesus ter entregue a sua mãe para que ele cuidasse. Mas vamos um pouquinho mais além, né, João, Jesus colocou nele um apelido que é bem interessante, né, Ele era um espírito muito apaixonado, e Jesus o chamava de filho do trovão, né, que ele gostava de estar com Jesus em todos os momentos. João foi um dos poucos discípulos, ou melhor, o único, que esteve nos principais momentos, né, no sermão do monte, na transfiguração do tabor, em todas as pregações, e principalmente quando Jesus foi preso e foi levado através de um sofrimento físico muito grande, João foi o único discípulo que o acompanhou. Aos pés da cruz, junto com Maria, Maria Madalena, era o único discípulo. Todos ficaram com receio, fugiram, Pedro negou, mas João permaneceu ali ao lado, não se importando em ser reconhecido e ser preso e talvez levado à morte naquele momento. Mas testemunhou o seu amor ao mestre, acompanhando-o na dor, porque acompanhou-o também nas alegrias. Então, foi o discípulo que morreu com a idade mais avançada, dizem os biógrafos, que foi aos 100 anos. E foi a ele que Jesus apareceu com frequência na ilha de Pátimos, apresentando aqueles cenários muito difíceis de serem olhados, que foi o Apocalipse, as imagens do Apocalipse, para que ele pudesse levar até a humanidade, que se a humanidade não melhorasse, se não modificasse, aquilo poderia ocorrer. Uma profecia só é falada com o único intuito, para que nós possamos mudar isso e ter um mundo melhor. Então, João, ele morreu velhinho, ele morreu de uma forma natural, pela velhice, enquanto que todos os outros morreram de suplícios, assassinados. Então, veja a importância desse apóstolo amado, João, aquele espírito amoroso. O que significa apostolado de redenção? Apostolado de redenção é quando a pessoa se entrega aos ensinamentos maiores e à propagação do bem. Podemos lembrar de João, de vários discípulos, podemos pensar na encarnação de um Eurípides Barçanufo, de um Francisco Cândido Xavier, do espírito de Francisco de Assis, mas perto de nós temos o exemplo de uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá. Esses são exemplos de apostolados de redenção, aqueles que a pessoa se esquece e se anula totalmente e se entrega ao trabalho da divulgação, cada um na sua escola religiosa, mas sempre em benefício dos necessitados. Secar lágrimas, palavras que consolam. Qual a diferença entre a intuição e a nossa própria ideia? O que é preciso para se contatar com as intuições ditadas pelos mentores? A intuição nós podemos entender como a primeira, a base da comunicação nossa com o outro, seja ele encarnado ou já desencarnado. Nós podemos pensar que é como se ligássemos o nosso rádio em uma determinada frequência e aí nós ouviremos aquilo que está sendo falado naquele programa. Então, se nós procuramos sintonizar, muitas vezes com um amigo que mora no outro lado do planeta, ou pode ser o nosso vizinho da casa ao lado, mas na mesma sintonia, na mesma vibração, de alguma forma a pessoa irá captar, irá sonhar, irá lembrar, puxa, faz tempo que eu não falo com tal pessoa, nossa, sonhei com ela, ou ligar, telefonar e aí o outro vai falar, puxa, mas estava pensando em você, né? É um cruzamento de pensamento? Não, isso é a nossa intuição. Só que nós temos que entender o seguinte, essa comunicação funciona para o bem e para o mal. Como saber se ela está vindo dos nossos espíritos que estão colaborando conosco na nossa encarnação, do nosso mentor? Depende daquilo que está sendo emitido. Se for pensamentos positivos, no sentido de trabalhar, de procurar uma edificação íntima, de procurarmos estudar, ler, para aumentar a nossa cultura mental, mas automaticamente também do nosso coração, porque quando lemos, estudamos materiais de uma ordem superior, estaremos também envolvidos naquilo e aprendendo ainda que há passos lentos. Então, ela estará sendo formulada por um mentor, por um amigo do plano espiritual. Agora, quando começam a surgir pensamentos ou lembranças tristes de dificuldades que passamos com essa, com aquela pessoa, naquela ou na outra situação, quando começamos a rememorar coisas que já ficaram no passado, elas podem estar sendo emitidas por um espírito doente, inferior, que quer nos convidar para fazer companhia nesse lado mais difícil da existência. Então, saibamos, sim, sintonizar, mas sempre com o lado superior da vida. E para isso não nos faltam condições. O livro, um programa, uma palestra, hoje que estamos isolados fisicamente, mas com toda a tecnologia ao nosso dispor, por que não ouvirmos evangelho, lives, abrirmos um livro, reler um livro? Porque reler um livro, muitas vezes, é ler esse livro como se fosse pela primeira vez. Porque quando lemos no passado, há poucos anos, ou não, muitas vezes nós não pegamos todo aquele conteúdo. E aí a gente fala, gente, eu li esse livro há 20, 30 anos atrás, e parece que eu não me lembrava de nada. Não lembrava mesmo, você era outra pessoa. Só que um outro lado seu já surgiu através do teu próprio aprimoramento. Então, vamos usar muito bem o tempo, porque esse é um talento que todos nós temos, e que basta transformá-los, multiplicá-los. Porque amanhã vai ser muito difícil a gente chegar pelo desencarno do outro lado e ouvir a pergunta, meu irmão, minha irmã, o que fizeste daqueles meses, daqueles anos, quando esteve isolado socialmente por conta daquela pandemia? E aí a gente vai falar o quê? Ah, fiquei na internet, fiquei ouvindo o que estava acontecendo com esse, com aquele, com o outro, nos entregando a passatempos que não nos trouxe utilidade nenhuma. Aí não existe tribunal, não, do outro lado. O tribunal está na nossa própria consciência, e nós ficaremos envergonhados. Então, se fizermos pouco, mas que esse pouco seja a diferença no nosso progresso espiritual. Qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? Como Lázaro se encaixa segundo estes conceitos? Bom, reencarnação, nós sabemos como ela se dá. É a volta do Espírito num novo corpo, num novo cenário. Agora, a ressurreição, para os judeus, é como se fosse uma reencarnação, só que por eles não conhecerem muito a ligação do Espírito, do corpo, dessa matéria mais sutil com a matéria grosseira, eles chamavam de ressurreição, porque acreditavam que o Espírito voltaria naquele mesmo corpo. Mas nós sabemos que isso é impossível de acontecer. Nenhum Espírito poderá retornar ao cadáver, porque os lianes da vida já foram interrompidos. No caso de Lázaro, o Espiritismo nos esclarece, com uma propriedade, talvez pela primeira vez no planeta, que Lázaro não havia desencarnado. Se Jesus, com o seu magnetismo sublime, olhou há três dias aquele corpo, que devia estar, nós sabemos, num processo de catalipsia, numa mediunidade que isolou ele, que deu aparência de morte, nós sabemos, de letargia, na verdade, nós sabemos que Jesus, com a sua autoridade moral, impôs as mãos e falou, Lázaro, levanta-te e anda. E Lázaro acordou e realmente saiu do sepulcro, que eram como se fossem cavernas, e voltou, entre aspas, para o mundo dos vivos. Mas porque ele não havia desencarnado, ele estava com os seus laços espirituais muito tênis em relação ao corpo físico. Porque Jesus não iria contra a lei natural. Então, nesse caso, para os judeus, poderia ser chamado de ressurreição, o que ocorreu com Lázaro. Mas nós sabemos que foi a letargia, e que ela foi quebrada no momento em que houve um forte magnetismo envolvendo aquele irmão querido, porque Jesus gostava muito de Lázaro e de sua família, as irmãs Marta e Maria. Amigos, terminamos mais esse plantão de resposta, agradecendo a caridade de vocês estarem nos acompanhando, e onde nós pudermos ter algum material para refletirmos, pedindo a Jesus que nos ampare, que nos abençoe, que nos proteja, mas principalmente, que as coisas ocorram segundo a vontade de Deus, seja quais forem elas, e tendo a fé que estamos sob a sua proteção. Até o próximo programa, e contribuam com perguntas e mandem para nós. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto